Eu tô aqui, eu tô aqui, eu tô aqui, eu tô aqui. Eu tô aqui pra Youtube. Eu quero botar seu braço, velho. Eu tenho 20 anos e eu tenho mais jovem que eu. E eu tenho mais jovem que eu. E você vem aqui com duas mulheres, assim como eu tenho. Com a tata. Eu sou um homem branco, rubia e gorda. Diga-me, eu estou recratando. Com a tata. E? E Ramona. Você tem duas mulheres e você gosta de gordura. Você tem uma morena gordura e uma rubia fraca. Eu tenho um corso da minha vida. Vem aqui agora. Olha, olha, olha. Não, não, não. Não, não, não. Não, não. Não, 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 não. Não, não. Não, não. Ví. Ví, você está rubia, sua mulher e sua amiga? Uma rubia bonita, bem boa e com o corpo bonita. Ai. Você gosta das mulheres rubias distantes? Sim. Você tem três mulheres, a três ou sua? Não, não. Você tem um oficial? Sim. E duas from the woman. Você tem uma de uma de uma mulher. Sim. É? Se não ela tem, não tem uma de uma de uma mulher. Não. Não. Como uma de uma? Uma? Tão 1 ali. Mas eu estou agora trabalhando, amigo. Já lhe disse. Vem, vem. Não, não. Você está perguntando para mim se eu estou agora? Verdade que sim. Deixa ela que está trabalhando. Você não está acertando, porque não tem nada assim. Não, não. Você não está acertando, porque você não tem nada de ser. É verdade. Você é rico, você é rico. Você é rico. Aqui você gosta de mulher rubia. Você quer viajar para os países de China. Você vai viajar. Eu. Aqui você vai bem, não vai mais. Você ajuda a sua família e a todo mundo que lhe dá qualquer coisa que você não é hambriento. E eu, sim, sim. Então, Deus te dá dinheiro. Você tem uma casa, uma espelda e filhos. Você tem dois filhos? Não. Você tem três filhos? Três filhos? Sim. Uma espelda e dois filhos. Por quê? Por quê? É india. Eu também. Você acaba de dizer que é rubia? Você vai com uma filha afuera. Não. Vai ter uma filha na rua. Não, não. Que pasa? Vimos aqui. Não sou de nada. É a primeira vez que eu vou voltar a banho? É a primeira vez. Foi a três filhos. Você sai para os países de fora. Você vai? Você vai dentro de uma semana ou amanhã? Uma semana. Você vai dentro de uma filha. Olha, 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 olha. Como é isso? Não, não, não. Uma mulher branca. Essa é a três filhos mais raras. Para cobrar. Para cobrar. Você quer colocar um restaurante no futuro? Você não adivina nenhum negócio que está echado. Todos são de restaurante. Um restaurante ou celular. Que você quer colocar? Um restaurante. Não, por favor, olha. Estar com a me. Pit try. Aira quando vai dentro? O que você éu bom? Meninente, bonita sitio? Arthur, eu, پocê county therapists e club 나사람. Eu, Sanchez. ESSE parece que me nomeavam. Trujillo, olha. O que me chamam Trujillo do Brasilem? Turjillo. Bom, vamos para Nova York. Como vai? Aqui é que se chama Kevin. Tu ou um amigo teu? Kevin? Não vai para ninguém se chama Kevin. Vai para um negócio entre tu e tu e tu... Oh, um kawash. Que é muito furo. Se chama Kevin. Kevin Kawash, esse eu conheço. Esse é Kevin, esse é Kevin. Você não está equivocado. Você não está equivocado. Você está... Você é o do seu negócio? Não. Quem é que tem um negócio? De restaurante? Ah, porque é um negócio em sucesso. Porque é um negócio em sucesso. Com o controle, com todo. Em sucesso. Pronto, pronto. Prestigio. Desprestigio. 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 Você tem uma coisa de cachê. A coisa é sucia. Vocês não vão. Terminamos já. Dígale babá na câmera. Dígale babá na câmera. O que você diz? Que você diz? Diga babá na câmera. Diga babá na câmera.